Imagine a cena na sua cabeça, o cenário é uma praia, meninas de biquíni dançando e sensualizando para um videoclipe, muitas pessoas parando para assistir aquele acontecimento, pois chamava muita atenção, quando de repente uma voz de longe, uma serva do senhor com um microfone lapela e uma caixinha bem pequena, bem humilde, pregando em meio a toda aquela loucura e dizendo, arrependam-se, voltem para Jesus hoje, muitos estão dormindo, porém quando ele voltar as pessoas vão querer ir para a igreja, mas não vai dar mais tempo. Sabe meus amados, isso me fez lembrar a parábola das dez virgens, onde dez tinham as lamparinas acesas, porém cinco tinham se prevenido, guardando azeite para colocar nas lâmpadas, as outras cinco não tinham se preparado e pediram as cinco que tinham azeite emprestado e estas responderam, se nós dermos os nossos vai faltar para a gente e vamos ficar sem luz. Então as cinco que não tinham azeite sobrando saíram para comprar e nesse tempo Jesus voltou e levou as cinco virgens que se prepararam. Parece cena de filme apocalíptico, né? Mas aconteceu meus irmãos, e eu presenciei. Acontece todos os dias cenas exatamente iguais a essas em todas as partes do mundo. A palavra da salvação estava ali, disponível e praticamente ninguém estava prestando atenção. As pessoas estão totalmente ligadas às coisas deste mundo e alguns chegam até a zombar. Muitos estão frios espiritualmente, despertos, dispersos e não creem, mas acham que tudo o que tem na Bíblia é só papo. Dizendo, faz tempo que escuto isso e não acontece. Mas, dentro da própria igreja, muitos ainda estão num sono profundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que a palavra diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Lembrem-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. A notícia boa, meu irmão, é que a porta da graça ainda está aberta. Acorde enquanto é tempo. Não seja como uma das virgens que foram pegas de surpresa naquele momento. Eu profetizo que essas palavras não causem medo, pânico, mas que te causem saudade do primeiro amor. Que aquele vazio que você tem, que nada preenche, você corra para os braços do Senhor hoje. Porque somente Ele te completa por inteiro. Que você busque uma relação de intimidade com Cristo. Assim como um filho busca estar bem próximo de seu Pai. Jesus está voltando. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. 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 Maranata.